Oi, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer o tisuru. O tisuru é o grow, né? É esse pássaro aqui super famoso no mundo dos origamis e que normalmente todo mundo quer aprender a fazer ou quando a gente entra nesse universo de dobradura de papel, é uma das primeiras dobras que a gente aprende, né? Apesar de ser um pouquinho trabalhosa, mas a gente aprende a fazer logo no iniciozinho. Os orientais, eles acreditam que esse pássaro, ele transmite, né? Paz e prosperidade. Então, é muito, para eles é bom ter esse pássaro em casa, principalmente feito pelo morador da casa, né? Então, existe até uma lenda que diz que se você, a cada mil, mil pássaros que você fizer, você tem um desejo realizado. Então, se você fizer mil pássaros mentalizando aquele seu desejo, aquele seu pedido, provavelmente você vai ter o seu pedido realizado. E é uma maneira de você praticar, né? Se você está iniciando no mundo das dobraduras, se apaixonando ainda, então quando você tiver na sua milésima dobra, com certeza você vai estar fazendo dobras perfeitas e lindas com o seu gru, né? O seu tisuru. Então, você além de fazer e conseguir um desejo realizado, você vai estar praticando dobras perfeitas aí. Então, a gente vai aprender a fazer esses lindos pássaros hoje. Vamos lá, né? Botar a mão na massa. Eu separei aqui algum desses papéis lindos que eu tinha aqui e que eu acho que vocês vão gostar. Não sei qual desses você escolheria, mas eu acho que eu vou escolher esse verdinho aqui, ó. Que tal? Então, vamos escolher esse verdinho. O tisuru, a gente faz com papel quadrado, tá? Na forma de um quadradinho. Então, você vai pegar o seu papel aí e vai cortar ele na forma de um quadrado, tá bom? Esse meu quadrado aqui, ele tem 15 centímetros de lado, tá? Então, ele é um quadradinho 15 por 15. Então, a primeira coisa, ó. Se você quer que o lado florido fique aparecendo, fique aparecendo nas asas e no seu pássaro todo, você vai fazer as dobras com o lado liso pra cima, tá? Se você quiser o lado liso, você põe o lado florido pra dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar o nosso papel ao meio, tá? Mas, olha, sempre juntando ponta com ponta, tá? Tenta não deixar torto e vincando bem aqui, ó. Marcando bem a sua dobra. Abriu e marca o outro lado, tá? Outra cruz, outro pedaço da sua cruz. Doga o meio novamente, do lado contrário. Então, vincando bem também. Abriu e agora a gente vai dobrar na diagonal, ó. Dobrando na diagonal, tá? Então, dobra na diagonal. Dobrou na diagonal. Ele vai ficar bem lindo, ó, assim. E abriu e dobra na outra diagonal, tá bom? Então, a gente vai fazer aí, a marca que ficou vai ficar parecendo um asterisco, tá? Então, ó, vai ficar aqui assim, ó, parecendo um asterisco, tá vendo? Todas essas marcações. E agora, eu quero que você, numa dessa diagonal que tá dobrada, tá, ó? Numa dessa diagonal que tá dobrada, você vai colocar o outro ladinho pra dentro, um ladinho pra dentro e o outro ladinho pra dentro. Vai dobrar o contrário, tá? E aí, ele vai virar um quadradinho assim, tá bom? Depois que você fez esse quadradinho, põe esse lado que tá aberto, sempre o lado que tá aberto vai ficar virado pra você, tá? E aí, você vai fazer uma casquinha de sorvete, tá bom? Então, ó, esse lado que tá aberto fica virado pra você e você vai fazer aqui uma casquinha de sorvete, trazendo até o meio, ó. Então, vou trazer até o meio e eu vou fazer isso com os quatro lados, esses dois da frente e os dois de trás, tá? Vai virar uma casquinha de sorvete. Lembrando que esse lado aberto, ó, a bola do sorvete tem que ser o pedaço que tá fechado, tá? E a casquinha é o lado que tá aberto, senão vai dar erro aí no seu passo e você vai ter que fazer de novo, tá bom? Então, ó, marcou bem o seu vinco, então vai ficar assim a nossa casquinha de sorvete, tá vendo? Ó, o lado que tá aberto tá aqui pra baixo, tá? E agora, a gente vai abrir aquele passo que a gente fez anterior de colocar pra dentro, a gente vai fazer novamente aqui. Você pode dar uma levantadinha pra te ajudar e aí você vai colocar pra dentro esses dois ladinhos, ó, inverte a dobra. Colocar pra dentro é inverter a dobra. E vai fazer isso do outro lado, dá uma levantadinha pra ajudar e inverte a dobra colocando pra dentro. Então, observa que esse inverter a dobra é colocar pra dentro na marcação que você já fez, tá? Você não tá fazendo uma dobra nova, é na marcação que tava. Então, o meu sorvetinho ficou assim, ó, todo pra dentro e aqui embaixo, ó, ficou com as pontinhas abertas, tá? E agora, a gente vai levantar aqui, ó, levanta de um lado, levanta do outro lado e a gente vai fazer a casquinha do sorvete novamente. Então, sempre com o lado que tá aberto virado pra você. Então, você vai fazer a casquinha do sorvete novamente. A gente já está finalizando. Viu que a gente só marcou as alturas do papel e as diagonais e a gente foi fazendo casquinha de sorvete e casquinha de sorvete. Então, é basicamente isso o tissuru. Não tem muitas... É trabalhoso porque as dobras vão ficando mais grossinhas, né? Mas, depois que você pega uma certa prática, ó, então, dobrei aqui na frente e vou fazer a mesma coisa atrás. Então, vou fazer uma casquinha de sorvete. A gente já tá no finalzinho, aqui já vai virar as perninhas dele. E a casquinha de sorvete novamente. Novamente. Então, ó. Novamente. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? E pra finalizar, a gente vai abrir aqui do ladinho, colocar essa parte do ladinho pra cima e fechar. Abriu do ladinho, coloca a parte de baixo para cima e fecha, tá? E olha como é que ele já está com cara de pássaro. E agora, a gente faz aqueles arremates finais, ó. Eu dou uma puxadinha aqui pra frente. Vou dar uma puxadinha aqui pra frente. Essas partes aqui são as asas. Então, eu vou abaixar as asas. E aqui, ó, eu faço um biquinho. Eu dou uma dobradinha. Uma dobradinha aqui na ponta. Pra ser a cabeça do meu pássaro. E ele está pronto. Olha só que lindo que ficou. E esse tissu ficou lindo com esse papel florido. Verdinho, cheio de flores. A coisa mais linda. Olha embaixo. A coisa mais linda. O meu azul tem um irmãozinho. Olha só que lindo. Olha só que lindo.